E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Esse papo agora você vem mantém, pode vir na minha que eu vou bater na sua cara e cê não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém, eu nem tinha falado que ia bater em você, mas sinto que apanhar, pra mim tá tudo bem, eu tinha falado que ia dar bica nele, se a carabuza serviu, o boot vai servir também. 3, 2, 1, Rima! Ele falou que mandou rimas pra minha dupla e que eu vou assistir também, olha mano que bagulho doido, mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar e a do que ele se deu vou fazer tu se de dobro. É por isso que na minha frente mano eu tenho mané, já me pude de sandália, só que meu pé já deixada, tu vai sentir a soma da sandália do meu pé. Mas você acha que cê rica, tá ligado meu parceiro, que você não sustenta o que cê fala, cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne e você pulasse na bala, pra mentir não vai arrumar nada, porque enquanto você acha que você é ouro a gente garimpa, você fala que a dor dele é sua, eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa. A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue, é por isso que eu não corro o perigo, falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara, que é melhor eu morrer por um inimigo, vai matar um inimigo. Mano, já falo no besteira, olha o que se ele fala da situação, se tu saísse ali e amerece o tiro, tu não ia tentar salvar a vida de magrão. Se eu for eu falar aí a vida do magrão, tá ligado truta que eu já sou underground, e pra mim você é uma fraude, eu já tô salvando a vida dele, tô aqui no terceiro round. Então pega o seteiro, o sol, o sol, o sol. Se eu for da papo reto, não já sou perigo, eu sou buzão. Apontar os outros sem conhecer é a sua maior falha, não me importa se você se achar o brabão, o moleque tralha, você eu já espanquei aqui na aldeia e você na sua casa, largou na batalha. E como você falou que eu não te conhecia, tá vendo mano, esses caras é foda mano, pura hipocrisia, mas não tem problema não, você acha que ele é foda porque ele fala que manda bem, aí gordão se nós for para as ideias, fechou com o errado, tá errado também. Mas não é só você chegar na aldeia, olhar para a plateia e isso falar, fechou com o errado, tá errado também, mas se você tá no certo, você tem que mostrar. Mas você virou a Bandiná, prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito, na verdade você nunca vai arrumar nada, se for um cante for no seu lugar, eu acredito. São Paulo daqui é o nacional, São Paulo vai chegar no final, é o que todos sempre se sempre falam, mas todos jogam nesse copo no final, tomam pau. Vamos ver o que vai acontecer, então vamos deixar anotado, não, eu dou sua Bandiná, mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado, talvez, se um cante fosse, aí ele seria um humano, já vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, dois fichinhos tá faltando. Ah, peraí, dois fichinhos tá faltando. Ah, porra, tá batando o céu! Ah, porra, tá batando o céu! Ah, porra, tá batando o céu! E aí, Bravão, agora qual que é? Não vai desperdiçar o segundo round, falando que eles não sabem o que quer. E sem vontade, não tô buscando um pé. A sua alma sem vaidade, eu levo sabe qual que é. Pra aquele lugar onde você acha que impera, só que meu levo de baixo essa terra. Na Jack de Palmo e nem 14, cê acha que é tudo isso aí, cê é só pôs. Ei, sinceramente eu vou te alotar, embaixo da terra, relaxa que já já você para lá. Ei, eu faço improvisado, sou cante MC, contra a plateia, MC, contra o jurado. Aê, pra mim tanto faz, é batalha de rima, por isso que eu chego com o meu nível acima. Manoel, rindo igual, bosta running. Sem culpa, pôs, é, eu só te mando, pote um like. Ei, esse é minha glória. Então cê fica fodido, eu vou te mostrar o porquê da minha história. É porque ela foi cumprida, num lugar onde uma batalha era assistida. Todo mundo tava vendo, mudava as vidas. Cê só era o favorito da sua torcida. Manoel, rindo igual, eu já passei junho. Antes da aldeia, eu já era o maior campeão do Santa Cruz. Aê, nunca me resolveu. Antes do Santa Cruz eu dominava o que deu. Aê, não leva a mão. O papo ia de quebrada, ele é o maior campeão do Santa. O MC não entendendo nada. Olhando e dando risada. Levar áudio, trocar, tiro e uma pá de nada. Ah, cala a boca, isso não é fácil. Olha quem tá tirando a história do Santa, o MC Novato. Ah, para com isso, faz o meu papel. Olha a grande história dele. Better hell, better hell. Pote, go, pote, go, pote, go. Mãe, você virou a Mãe de Ná. Prevendo o futuro, vai com a cigarra, tá grito. Na verdade, você nunca vai arrumar nada. Se for um Cante for no seu lugar, eu acredito. São Paulo, o Marquão Nacional. São Paulo vai chegar no final. É o que todos os serviços sempre falam. Mas todos jogam nesse foco no final. Tô no pau. Vê o que vai acontecer. Então vamos deixar anotado. Não, eu dou sua Mãe de Ná. Mas eu sei o meu sonho, isso aqui é sobredestinado. Se for um Cante fosse, aí ele seria um bom, mano. Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, seu... Ah, peraí, esse time tá faltando. Porra, vai pra longe, meu Deus. É o meu sonho, é o meu sonho, é o meu sonho. Hora numa final que tem que ser bem pesada. Porque até agora, mano, vi vários manos chegando rimando. Eu não arrumei nada, mas na sua cara é onde eu desenrolo. Porque eu chego tranquilo e não penso foco. Cê tá ciente qual que é da pista? Se vim pra na minha, mano, eu te capoto. Eu vou pra na sua, eu sou da rua. Cê sabe bem que a verdade já não é crua. Meu Manoel matou esse oponente. Ele falou, deu um sorriso no dente. Você tá aqui na minha frente. Você falou que não arrumou nada. E olha a bagunça que eu fiz na sua mente. Não sei bagunça nenhuma na minha mente. Porque agora eu tô foneleóide. Enquanto cê acha que tá com a bagunça. Cê sabe qual a vida não é mais sentido. A zona norte voltando pra fazer o que pode. E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não. A bagunça é minha, eu que sei arrumar. Aqui eu tô com o pé do que é da zona norte. Aí meu Manoel te arregaça. Cê é da zona sul que é muito mais forte. Vai pra zona sul, vai voltar sua carcaça. Aí meu Manoel, você falou que tá me arregaçando na batida. Mas não pode crer. Até agora cê não arrumou nada. Então eu quero ser homem pra você fazer. Então você vai de rima, o bagulho acontece. Porque você é codro e no fim das contas. Lá pra zona norte do Rio você não volta. Só volta um posto e um salve, parceiro. Tá ligado que nem se aqui, nem... Nem você é o primeiro. Ele bate, depois eu te bato. Vai agora, parceiro. De rima você bota um marrão, depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando um salve. Virou apresentador de televisão. Bora, fica ligado que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Posso até ir lá no programa dos caras, mandar improviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa pelos quebradas. Cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cachorro com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa domingo ou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. E aí, satisfação. O baile é pesado. Independente dos adversários, nós não é brecado. É dessa forma, nós rimamos mesmo sem hype. Foda-se a polícia. Nós rimamos sem mais. Foda-se a polícia. Você quer pagar de louco? Na ira vacilação. O nome não é prado, mas também não é magrão. Ae, ae. Três, dois, um. Tá suave, a arma não segura no peito meu mano. Só que agora eu vou te mostrando o que é essência. Se eles vêm com arma é porque quer matar a cultura. E se nós tá de pé é porque nós é resistência. Isso é tipo um jogo. Em mim, todo mundo aposta. Eu acho que foi diferente a sua proposta. Você não entendeu que eu vou mandar resposta. Não mata no peito. Essa postura é só facada nas costas. Nada a ver. Comédia, cala a sua boca. Nós é a rua. Eu falo só por mim. A vida cada um tem a sua. Tornei a cultura e tá de pé, gordão. Você é zica, mas seu parceiro não é. Nós é resistência. Nós tem as autoestimas. Os policia trabalham enquanto a gente rima. Nós é resistência sim, mas vamos além. A escada é muito grande. Ninguém precisa derrubar ninguém. Ninguém precisa derrubar ninguém. Mas dessa eu fui ligeiro. Eu só tô devolvendo o que eles fizeram primeiro. Eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que vai rolar. Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias seguintes eu vou mostrando pra você. Também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra de ver chegando na final. E também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar eu passar da final? A final já é a final. Eu tô na linha de chegada. Aí! Você não entendeu? Por que você não representou a improvisada? Salve pra você e um salto pra sua quebrada. É por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo meu parceiro. Mas se você acha que você já ganhou. Você tá me no mínimo com o rei na sua barriga. Realmente você tá na linha de chegada. Mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida. E agora eu vou mostrar pra você. Tá ligado meu parceiro? É o que você é vacilão. Eu podia ser um muro. Mas eu tenho evolução. Na sua pista eu sou um caminhão na contramão. Você é um caminhão na contramão. Mas na hora meu irmão. Já perdi o interesse. Por que na rima eu virei um receptáculo. E já pulei obstáculos maiores do que esse. Vai! Mas eu nunca me menti. Eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista. Não desmereço a conquista. Porque eu sou medalhista. E o ouro tá no meu peito. Devorou parceiro. Mas você tá ligado o que você falou. Que você superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte. E fala que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim. Porque você foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse. Vai perder pro prado. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Tem a vida do que é esse, gente. Vem geral, vem geral, vem geral. Mas aí, cuzão. Você é tão em choque que mesmo sem correr você já ia piando. Tá vendo? Se perguntando. Caralho, o que ele faz? Aí, cuzão. Eu paro e penso no que eu falo. Eu não sou que nem você que se acha eficaz. Porque vir metralhando e falando bolão. Achando que é o rua. Aí, gordão. Você é da hora. Mas olha esse pau no cu. Ele acha que ele tem postura. Demorou. Ô, parceiro. No improvisado. Você tá contra o cara e disse que eu sou da hora. Então pede o terceiro e chama o prado. É o que vai fazer? Aí, você tá metendo louco. Essa aqui é sua estratégia. Pra falar que eu sou da hora. Você quer vir e tira o cara de comédia. Por que que o cara é comédia? Você tá falando isso pra plateia? Aqui é rima contra rima. Postura em postura. Você vai pras ideias. Você vai pras ideias. Então você vai ver. Mano, o namorado não vai se fuder. Vai me deixar no chão. Eu deitar no dor e vendo mais que você. Você tá ligado. A luz aqui vai tentar. Tá ligado que não fala. Agora você sabe, meu mano. Eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano. Que eu acabo contigo. Então vem com o peito pra bala. Eu cheguei devagar. No primeiro que foi. Meu filho não queria eu te lala. Mas diga, tranquilo, meu mano. Nós não vai parar essa ideia. Que a data vai na cara da cuda. Tá pela sua cara. Eu vou avulpino na plateia. Foi boa intenção. Mas você vacilou. Claro que não. Você deita no chão. Lá foi o melhor momento. Que você rimou. Por enquanto eu já vi. Que todos os versos. Você só forjou. Você pega a mojinha. Você entenda. Você escutira. Aí, mano. Saco. Você tá ligado. Mano, que eu chego. Tranquilo. Agora acelerando. Sabe que acertei. Eu sou um trem. Então deita no chão. Para ver se você acertou. Conte o lance também. Para a mão da mão da mão. Tá ligado, meu parceiro. Que você é uma fraude.